Às vezes o que você queria era só uma palavra, era só um abraço, era só um Eu estou com você para te ajudar, mas você não acha nem de família, nem de amigos, nem de ninguém E é por isso que o céu me trouxe aqui para deixar bem claro para você uma coisa Você é especial para Deus, então não importa quem não te abraça, não importam as portas fechadas Não importam as dificuldades e circunstâncias constrangedoras que você vem enfrentando na sua vida O céu, ele está abraçando você, o céu, ele está trabalhando por você Então confie em Deus, ora, fala com Deus, não lhe custa nada E você vai ver o grande mover que Deus vai fazer ao seu favor Tem surpresa de papai do céu chegando para você, receba Tchau 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 Tchau